Essa segunda fase da operação demonstra o resultado agora do aprofundamento da investigação que no mês passado trouxe para a cadeia 5 pessoas. Agora com mais 5, totalizamos 10 pessoas presas e envolvidas no golpe contra esse idoso. Esse segundo núcleo de pessoas agora que a gente prendeu, ele compõe o que a gente chama de aliciadores, as pessoas que procuram gente interessada em vender ou alugar a conta para fim criminoso. E assim, geralmente esse segundo grupo fica com a maior parte da vantagem financeira, enquanto os laranjas dessa primeira parte ficam apenas de 300 a 500 reais aí pela venda da conta. E foram esses laranjas presos na primeira fase dessa operação? Isso, inicialmente 5 laranjas, agora 5 aliciadores. A investigação ainda prossegue para determinar se outras pessoas muito provavelmente participaram desse golpe. Agora, como é que funcionou esse crime? Como é que eles lesionaram esse idoso aí que acabou entregando mais de 144 mil reais? E isso, o Loares, em um único dia ele fez toda essa transferência achando que estava tentando ajudar a filha, é isso? Isso, eles usaram aquela estratégia já conhecida, já apresentada aqui, de habilitar um novo chip. Olhar numa rede social uma foto e usar aquela foto no perfil do WhatsApp, geralmente, e aí estabelecer uma conversa com a vítima, dizendo que está se valendo de um número novo. Que, claro, é um golpe e trouxe todo esse prejuízo já mencionado. Esse grupo criminoso pode ter feito mais vítimas, além desse idoso de São Paulo? Sem dúvida. Durante as investigações, nós conseguimos determinar que eles escolhem suas vítimas. Descobrimos, inclusive, o programa que eles usam para identificar suas vítimas. É um programa na rede social, ele faz uma assinatura. E a partir dessa assinatura, ele escolhe realmente suas vítimas, geralmente o idoso. Agora, esse programa é clandestino ou ele é um programa que pode ser acessado por qualquer pessoa? Esse que faz esse levantamento, na verdade, de um perfil dessa vítima, né? Dada a facilidade de hoje habilitar uma página na internet, o que a gente percebe é que ele habilita. E quando há uma denúncia, um envolvimento com o crime, eles desabilitam, mas logo em seguida já habilitam outro e continuam nessa escalada aí do crime. Ou seja, sendo utilizado para o crime. Agora, qual que é a dica que a gente pode dar para as pessoas que estão assistindo a gente? Ontem a gente, inclusive, falou de outro golpe também, do Bensa Tia, pela internet. E a gente percebe que o perfil, né? A maioria desse perfil é de idosos. Como é que a gente pode fazer o alerta para esse grupo da população? Sem dúvida, é se informar realmente, no caso, com um pedido de estranho, né? Inédito, é importante ter calma, conferir, ligar no número que você já tem registrado na agenda. O segundo passo é desconfiança acerca de contas de outros locais. Nesse caso, a vítima estava em São Paulo e o dinheiro veio aqui para Goiânia. Deveria ter chamado a atenção. Ok, te agradeço muito pelas suas informações. Aloares, alguma pergunta para o delegado? Rapidinho, Camila. Só pergunta para ele. Nesse caso, foi feita pela internet ou o idoso teve que ir ao banco para fazer a transferência? Nesse caso, foi feito pela internet ou eles pediram ao idoso para fazer a transferência? Pediram ao idoso para fazer as transferências, que foram alguns TEDs, cinco TEDs. Cinco TEDs feitos no mesmo dia? Todos no mesmo dia. E pela internet, pelo aplicativo de conversa? A conversa estabelecida pelo WhatsApp e as transferências pelo aplicativo do banco do idoso. E o que eles alegavam? Que a filha estava precisando de quê? Desse dinheiro para quê? Um argumento comum que a gente vê aqui e também funcionou nesse caso, que é um pagamento de fornecedores. Bem genérico, realmente.